O trabalho da Adele, Associação Milazer e Desportos, inicia com uma corrida para o aquecimento. Após a corrida, o coordenador Rogério Lolasco mantém uma conversa com os jogadores. Devido a algumas lâmpadas apagadas, a quadra está um pouco escura. O treinamento para aquele que não pode errar, o goleiro. Atletas estão ansiosos com a viagem ao Espírito Santo nesta semana. Ah, nós estamos treinando bem para sair com a vitória lá, né? Nós vamos fazer de tudo para nós ganhar, dar nosso máximo, porque foca em primeiro lugar no campeonato. Nós estamos lutando para isso. Nós estamos nos preparando muito, treinando muito, esperamos ser campeão lá em vitória e esperamos o melhor. Estamos nos preparando muito para representar Ouro Preto fora do estado. A Adele completou neste mês de outubro 12 anos e já está nos planos, tudo sendo preparado para mais uma excursão, que será no próximo dia 31, quando viaja para a capital do Espírito Santo Vitória, onde participará de mais uma competição. O coordenador da equipe, Rogério Lolasco, traz mais informações sobre esta viagem. A Adele completou 12 anos no último 12 de outubro. Muita luta, muita garra, muita determinação. E agora, nós, para fecharmos a temporada, com uma viagem interestadual, uma competição interestadual, a segunda etapa do torneio de futsal. A primeira, a competição em Ouro Preto, no feriado do 1º de maio, inclusive com cobertura do programa Top Sports, e agora a segunda etapa lá em Vitória, Espírito Santo. A Adele colocando duas categorias para disputarem, o Sub-14 e o Sub-16, e a ideia, sim, é de fazer um belo papel lá em Vitória. O fechamento para 2018. O fechamento, ele conta com, além da viagem de Vitória, nós teremos uma competição em Varginha com o Sub-15 e a Copa Belo Horizonte, a Copa Noroeste de Futsal em Belo Horizonte, nessa reta final. Os treinamentos na Adele vão até o dia 18 de dezembro, o encerramento no dia 19, numa quarta-feira. Planos para 2019. Em aberto, nós, esse ano, iniciamos os trabalhos com a categoria Sub-7, foi um sucesso. Ano que vem vamos manter, né, do Sub-7 ao Sub-17, e fazer um trabalho mais consistente ainda do que no ano de 2018. A ideia, sim, é firmar. Foi o primeiro ano, como experiência, da Adele trabalhando com Sub-7, Sub-9, Sub-11. Anteriormente, nós havíamos trabalhado apenas com duas, três turmas no máximo esse ano, com mais turmas. Chegamos a seis turmas, ano que vem a ideia é manter e também, sim, realizar viagens interestaduais. Ainda nós não conseguimos sentar para conversar e elaborar 2019, nesse sentido, mas, sim, é um intuito da Adele continuar realizando viagens interestaduais, portanto, competições, tal como essa de Vitória, que acontece agora no feriado de Finados. Fui. Obrigado. Pesco. Obrigado.